O Saber Direito desta semana é sobre tributação na propriedade. Apresenta obrigação tributária, propriedade urbana e rural, princípios e imunidades na propriedade, responsabilidade tributária na propriedade e tributação na transmissão da propriedade. O professor é o especialista e mestrando em direito tributário Pedro Bonifácio. Olá, meus amigos do Saber Direito. Voltamos para mais uma aula em que estamos falando a respeito da tributação na propriedade. Inicialmente fizemos uma reflexão sobre a importância do nascimento dessa obrigação tributária, esse dever compulsório que se origina através de uma revelação de riqueza. Quando você revela que é proprietário de um bem, você está revelando para o Estado o seu poder, a sua riqueza, a sua capacidade contributiva. Por isso, então, alguns impostos incidem sobre essa propriedade. Já aprofundamos o estudo a respeito do IPTU, do ITR, que são os dois principais impostos que incidem sobre a propriedade de bens imóveis, mas também nós temos outras situações que acarretam ao pagamento sobre a propriedade, como, por exemplo, no caso de bens móveis, em que temos que pagar o IPVA, a transmissão desses bens, que somos obrigados a pagar o ITBI, o ITCMD, porque sempre a relação jurídica em âmbito tributário, ela será compulsória. Agora trabalharemos a respeito de algumas regras constitucionais a respeito dessa tributação sobre a propriedade. É aquilo que nós chamamos de princípios e imunidades tributárias. São algumas limitações que a própria Constituição escreve para restringir, para limitar o alcance da tributação da propriedade sobre o particular. Então, a Fazenda Pública, Municipal e Federal, recebeu competência para tributar a propriedade de bem imóvel. Porém, ela tem que respeitar nessa tributação alguns limites, algumas regras constitucionais. Toda vez que eu estou diante de uma regra constitucional que limita, que restringe a aplicação da competência tributária, estamos diante dos princípios tributários. E esses princípios são norteadores, são regras de conduta que devem se basear, que devem nortear os atos da administração pública dentro da tributação brasileira. Eu posso tributar, desde que eu respeite esses princípios tributários, desde que eu respeite essas regras, esses limites que a Constituição já se escreveu. Assim, há uma segurança para o contribuinte que será tributado, porém ele se sente mais protegido, porque essa tributação não poderá ser feita de qualquer jeito, de qualquer forma. A Constituição deu o poder ao ente político, mas protege nós, contribuintes dessa relação tributária, ao definir esses limites, ao impor essas restrições. Então, vamos iniciar esse estudo desses limites com relação aos princípios tributários inerentes à propriedade, que é o tema que estamos abordando aqui durante essa semana. Então, veja, nós temos com relação ao ITR, o chamado Imposto Territorial Rural de Competência da União, algumas regras norteadoras da tributação. Eu destaco, então, a primeira regra com relação ao valor deste imposto. Toda vez que a gente fala de tributo, a grande preocupação do contribuinte é quanto eu vou pagar, qual é o valor que eu vou ter que dispor da minha riqueza para o financiamento da atividade pública. Não existiria saúde, segurança e educação sem o imposto. Então, por isso, eu participo com essa arrecadação e eu me preocupo, quanto eu vou pagar? Em cima disso, nós temos o artigo da Constituição com relação ao ITR, que é o artigo 153, no seu parágrafo 4º, no seu inciso 1, que determina um critério muito importante. Artigo 153, parágrafo 4º, inciso 1. Nesse artigo, ele determina que as alíquotas do ITR, desse Imposto Territorial Rural, deverá ser progressiva. Ou seja, nem todo mundo vai pagar o mesmo valor de ITR. Por mais que a metragem, a quantidade de hectare seja a mesma, eu posso sim ser tributado mais ou menos de ITR, dependendo do caso concreto. Porque, de acordo com o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 1, da Constituição Federal, a tributação do ITR, ela não é fixa, ela é progressiva. Mas qual é o critério que eu vou utilizar para fazer essa progressão de alíquotas? Eu posso escolher qualquer critério? Não. A própria Constituição, nesse mesmo dispositivo, determina que a progressividade deve levar em consideração as terras improdutivas. Aquele tipo de proprietário que possui uma extensa área rural, mas que não dá a ela nenhuma função, nenhuma exploração. Não planta, não cultiva, não constrói, deixa a terra vazia, deixa a terra abandonada. Para evitar o descumprimento dessa chamada função social, é imposta, sim, ao contribuinte a possibilidade dele ter o chamado ITR progressivo, para evitar, aqui é uma política que nós costumamos chamar de uma política extrafiscal. Eu quero evitar que você, contribuinte, passe a ter uma propriedade, mas deixe ela vazia. Por esse motivo, eu aplico alíquotas progressivas para tentar impedir a manutenção de terras improdutivas. É a força que o Estado tenta praticar para evitar essa situação fática. Pois bem, como isso é determinado pelo ITR? Hoje nós vamos olhar o grau de participação, o grau de ocupação deste imóvel. Então, veja, quanto mais eu ocupo o meu imóvel, quanto mais eu construo, quanto mais eu cultivo, eu utilizo a propriedade, esse grau de ocupação vai influenciar diretamente no valor do meu imposto. Se eu tenho um grau de utilização pequeno, eu vou ter que pagar mais ITR pela aplicação dessa alíquota progressiva. Agora, se meu imóvel é ocupado de forma completa, de forma total, o meu ITR será menor. Só para nós termos uma ideia de limite mínimo e máximo, hoje uma alíquota do ITR, definida na lei federal, ela pode variar entre 0,03% para aqueles imóveis de baixa territorialidade, baixa metragem, mas que utiliza de forma completa a propriedade. Só que pode chegar até 20%. Então, esse intervalo de 0,03% até 20% será delimitado pelo grau de utilização do imóvel. A metragem influencia, mas a principal regra que nós vamos observar é o grau de utilização. Hoje, considera-se um imóvel produtivo, aquele imóvel rural que pelo menos ocupe 80% da sua faixa territorial. Se você tem algum tipo de exploração rural dentro desse limite de pelo menos 80%, significa então que você completa a produção esperada por parte do Estado. Ou seja, você utiliza de forma produtiva a sua propriedade. Caso você não atinja esse limite, não atinja essa regra de pelo menos 80%, as faixas menores, os A60, 40, 20, vai fazer com que você pague mais ITR em razão dessa manutenção de terras improdutivas. E destaco aqui que, num âmbito mais drástico, você pode, inclusive, perder a sua propriedade, porque é possível a desapropriação rural em razão para benefícios de reforma agrária. Então, temos que tomar cuidado com a utilização do meu imóvel se ela cumpre as regras definidas pela Constituição Federal. Então, esse é o único critério, quando eu olho para o ITR, para que essas alíquotas possam ser progressivas. Eu tenho que olhar o grau de utilização do imóvel para poder definir. Mas e o IPTU? Como é que funciona, no caso do Imposto Predial Territorial Urbano, também a fixação dessas alíquotas? Elas são fixas? Não. Para o IPTU, há uma abrangência muito maior. A Constituição, ela permite diversas formas diferentes com relação à progressividade. Vamos analisar, então, o artigo da Constituição, o artigo 156 da Constituição, no seu parágrafo primeiro, artigo 156, parágrafo primeiro, que lá no inciso 1, determina que as alíquotas de IPTU podem também ser progressivas. Só que, neste caso, a progressividade não estará relacionada à má utilização do imóvel. De acordo com o artigo 156, parágrafo primeiro, inciso 1 da Constituição, o que determina a progressividade do IPTU será o valor do seu imóvel. Então, aqui, quanto mais riqueza você revelar para o poder público, nesse caso, o poder municipal, quanto mais riqueza você demonstrar, mais IPTU você vai pagar em razão do valor venal do seu imóvel. Importante dizer que essa regra de progressividade fiscal, progressividade de cunho arrecadatório, a única coisa que eu quero nessa progressividade é arrecadar mais dinheiro daquele que revela mais potencial financeiro, mais poder econômico. Na primeira aula, nós discutimos sobre a capacidade contributiva. Esse é o critério que orienta o seu grau de participação na arrecadação. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais imposto com relação, não a número de impostos, mas o grau de participação de dinheiro que eu vou ter que dispor, ele será maior, porque quem tem mais potencial econômico revela maior capacidade contributiva. No caso do IPTU, isso é totalmente respeitado em cima da progressividade pelo valor do imóvel. Se meu imóvel tem um custo maior, eu vou pagar mais. Essa regrinha, ela não veio na Constituição de forma originária. Ela foi alterada por uma emenda na Constituição. No ano de 2000, nós tivemos a promulgação da emenda da Constituição número 29. E essa emenda 29 de 2000, ela trouxe esse inciso 1 do parágrafo 1º da Constituição no artigo 156, determinando essa progressividade pelo valor do imóvel. Anteriormente a essa data, nós não tínhamos essa regra. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, através da edição da súmula 668, ele determinou que só é possível essa tributação progressiva pelo valor do imóvel após o ano de 2000. Porque foi quando a Constituição trouxe essa previsão. Anteriormente, nós não tínhamos alíquotas progressivas pelo valor do imóvel. Por esse motivo, eu não poderia tributar dentro desse aspecto. Agora, a partir dessa data, então, de acordo com a súmula 668 do Supremo Tribunal Federal, eu já posso, sim, tributar mais IPTU de acordo com o valor venal do seu imóvel. Porque as alíquotas serão progressivas. Importante destacar que, além das alíquotas progressivas, levando em consideração o valor do imóvel, a própria legislação na Constituição, nesse mesmo parágrafo 1º do artigo 156, estabelece no inciso 2 que as alíquotas do IPTU também podem ser diferenciadas pela localização do imóvel ou pelo uso. Então, veja, elas não serão progressivas. Elas serão diferenciadas. Significa que, por exemplo, se eu uso o meu imóvel para fins comerciais, exploração de atividade comercial, eu posso pagar uma alíquota pré-determinada. Vamos usar aqui um exemplo, 3%. Agora, quem usa o imóvel de forma diferente, nesse exemplo, para fins residenciais, ele vai pagar uma alíquota de 2%. Então, veja, todo mundo que usa o imóvel para fins comerciais, pagarão 3%. E todo mundo que usa para fim residencial, pagará 2%. Percebe que a alíquota, para quem usa da mesma forma, não muda? Ela é igual, mas serão diferentes quando eu uso de forma distinta. Então, a Constituição, ela permite que, além de uma progressividade pelo valor do imóvel, eu posso ter uma alíquota diferente em razão do uso. E aqui, quando nós falamos em propriedades, estamos falando de exploração, seu uso para fins comerciais ou fins residenciais. E também elas poderão ser diferentes pela localização. Tem bairros que são mais urbanizados, bairros que têm uma infraestrutura promovida pelo município muito maior do que outros bairros da mesma cidade. Por esse motivo, eu posso, sim, para aqueles bairros mais privilegiados pela urbanização, pela infraestrutura pública, cobrar mais IPTU em razão da localização desse bem. Então, o IPTU é bem abrangente. Ele pode ter alíquota arrecadatória, como também alíquotas diferenciadas. Essas alíquotas diferenciadas, elas já estavam previstas na Constituição desde a sua origem. Então, hoje, os municípios ainda estão se habituando a cobrar essas alíquotas progressivas. A maioria dos municípios, principalmente de capital, grandes cidades, já tem implantado essa política de alíquotas progressivas, porque, financeiramente, pensando na arrecadação, ela é mais relevante, né? Porque você consegue ter uma arrecadação muito maior olhando pelo valor do imóvel, desde que eu respeite aquela regra do Supremo Tribunal Federal, que essa modalidade só pode ser criada após o ano de 2000. Maravilha? Vamos ver, então, uma pergunta dos nossos estudantes a respeito desse tema. Gostaria de saber se é possível pagar mais IPTU em um terreno urbano por abandono de propriedade. Interessante, né? Nós vimos aqui que, quando a gente fala de progressividade no IPTU, de alíquotas, quanto que eu vou pagar de imposto? Nós vimos que ela é determinada pelo valor do imóvel, ou pela forma que eu uso, ou pelo local urbano daquela propriedade. Mas nós temos, sim, de acordo com a pergunta do nosso estudante, a possibilidade de eu ter uma alíquota progressiva, pagar mais IPTU, porque o imóvel está abandonado. Lembra aquela ideia no ITR daquela propriedade improdutiva, aquela propriedade que não há uma produção econômica, não há uma exploração? No caso de imóvel urbano, é a mesma coisa. E ela é deflagrada a respeito da utilização do bem. De acordo com a Constituição Federal, quando eu tenho um bem, uma propriedade urbana, e não cumpro essa função social, não dou a ela nenhuma utilidade, eu posso, sim, estar diante dessa progressividade no tempo. Então, vamos entender, primeiro, como vai funcionar. De acordo com a Constituição Federal, no artigo 182, no seu parágrafo 4º, artigo 182, parágrafo 4º, nós temos, sim, essa chamada progressividade em razão do descumprimento da função social. O que seria esse descumprimento da função social? Quando eu tenho uma propriedade que não está sendo edificada, uma propriedade que não está sendo habitada, subutilizada, esses conceitos que eu acabo de dizer estão no próprio artigo 182, parágrafo 4º. Nessa hipótese, em que eu não estou cumprindo a função social, a Constituição prevê a chamada, no inciso 2, desse mesmo artigo 182, parágrafo 4º, a chamada progressividade no tempo. O que isso quer dizer, Pedro? Progressividade no tempo. Significa que quanto mais eu deixo, mais tempo, por mais anos, eu deixar meu imóvel sem cumprir essa função social, mais imposto eu vou pagar. Então, progressividade no tempo significa que ela vai aumentando de acordo com o tempo em que eu descumpro a função social. E para definir essas regras, de como se dará essa progressividade no tempo, nós temos uma lei conhecida no Brasil como Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, de 2001. Essa lei, ela determina, entre os artigos 5º e 8º do Estatuto da Cidade, como se dará essa chamada progressividade no tempo. Então, veja, primeiramente, eu vou notificar o devedor, dizendo a ele, olha, você não está cumprindo a função social, eu tenho que notificá-lo sobre essa regra de descumprimento da função social. A partir do momento que esse contribuinte, que esse proprietário é notificado, ele terá um prazo de um ano para fazer um projeto de edificação na propriedade, para cumprir a função social, para habitar, para utilizar aquela propriedade da forma que ele entende ser a melhor possível. Esse prazo de um ano é um prazo bem razoável para que ele possa apresentar esse projeto. Apresentado o projeto, depois que aprova, ele terá um prazo de mais dois anos para iniciar esse cumprimento, para iniciar a obra, para iniciar a edificação. Então, veja, primeiro eu notifico, depois eu dou um prazo de um ano da notificação para ele apresentar um projeto à Prefeitura, com relação à utilização do bem. Após apresentado esse projeto, nesse prazo de um ano, se aprovado, a partir da data da aprovação, será dado um novo prazo de mais dois anos para que ele, então, inicie esse projeto, essa obra. Caso esse contribuinte, passado esses prazos delimitados pelo Estatuto da Cidade, não os cumprir, nesse caso, você sofrerá a primeira sanção, que é a progressividade no tempo. O que vai acontecer? Você vai pagando mais IPTU de um ano para o outro. A ideia da lei do Estatuto da Cidade é que essa progressividade, ela tem um prazo de aproximadamente cinco anos, sendo que a alíquota máxima não pode ultrapassar 15%. Então, veja, de um ano para o outro, eu posso dobrar as alíquotas do IPTU, sendo que, no máximo, eu não posso ultrapassar 15% da propriedade. Vamos dar um exemplo? Vamos imaginar que, no primeiro ano, a alíquota seja de 2%. No segundo ano, ela vai passar a ser 4%, porque eu vou dobrando de um ano para o outro. No terceiro ano, ela passa a ser 8%, que é o dobro de 4%. Agora, no quarto ano, ela não pode ir para 16%, porque o limite é 15%. Então, o primeiro ano, 2%, depois 4%, depois 8%, depois 15%. E aí, no último ano, também será de 15%, porque é o teto máximo definido pelo Estatuto da Cidade. Pedro, e aí? E se ele continuar não cumprindo a função social? O que vai acontecer? Ele pode sofrer uma sanção maior, ele pode sofrer a chamada desapropriação urbana. A Constituição, ela autoriza, no seu artigo 5º, inciso 24 da Constituição, ela autoriza a possibilidade de desapropriação, seja por interesse ou utilidade pública, ou, como nesse caso, descumprimento de função social. Ele será desapropriado, receberá uma indenização, essa indenização, ela será paga em títulos da dívida pública, que serão resgatáveis em até 10 anos, de acordo com a Constituição. É uma forma de tentar sancionar, o Estado tentar sancionar o contribuinte pelo não cumprimento dessa chamada função social. Meus amigos, essas regras que eu estou aqui trazendo a vocês, são chamadas são chamadas princípios tributários. São as regras que limitam o alcance do poder de tributar. São os limites constitucionais que permitem proteger, tem o interesse de proteger o contribuinte, evitando a tributação da forma desproporcional, desarrasoada. Vimos, então, no ITR essa progressividade e no IPTU também essa progressividade. Agora, é importante pensarmos que no caso do IPVA, também a Constituição teve o cuidado de delimitar como seria essa tributação do IPVA. Então, hoje, esse imposto de competência estadual, ele permite, de acordo com a Constituição, no artigo 155, parágrafo 6º, ela permite, no artigo 155, parágrafo 6º, que o IPVA tenha alíquotas diferentes pelo uso ou pelo tipo do carro. Então, não necessariamente a pessoa que tem o mesmo carro no mesmo estado vai pagar o mesmo tanto de IPVA, o mesmo valor de IPVA, porque depende, por exemplo, da forma que usa. De acordo com a Constituição, o uso do veículo pode influenciar no valor do seu imposto. Se você usa, por exemplo, para fins comerciais, se você usa, por exemplo, para passeio. Isso pode, sim, delimitar o alcance dessa tributação. Agora, quando a gente olha no caso de tipo do imóvel, são vários critérios que podem ser utilizados, tipo de combustível, tipo de tração do veículo, se ele é um carro utilitário, se ele é um carro esporte. Então, todas essas classificações, o tipo de carroceria, tudo isso vai influenciar, pode, né, influenciar no valor do IPVA. Então, os estados vão ter liberdade de, dentro desses limites, tributar a propriedade de veículo automotor usando em consideração ou o uso do veículo ou o tipo do veículo. São os dois parâmetros que limitam a tributação do IPVA. Você deve estar se perguntando, será que tipo de veículo aéreo, tipo de veículo aquático, também pode sofrer essa tributação do IPVA? Meus amigos, hoje, o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação histórica para definir o alcance do imposto chamado IPVA. Nós sabemos que a Constituição Federal determina que esse imposto, ele incidirá sobre a propriedade de veículos automotores. O que vem a ser um veículo automotor? É aquele veículo com propulsão própria conduzida a motor. Então, eu tenho avião que é um veículo conduzido a motor, eu tenho o jet ski, eu tenho lanchas, navios, além do carro, além da moto, além do caminhão. Contudo, o Supremo, ele fez uma interpretação olhando o aspecto de tributação anterior a essa Constituição. Então, veja, antes de 1988, nós tínhamos um outro tributo que era cobrado dos veículos automotores chamados de Taxa Rodoviária Única, conhecida como TRU, que seria a sigla dessa tributação, Taxa Rodoviária Única. De acordo com o Supremo, naquela época, antes da Constituição, essa taxa era cobrada de veículos terrestres apenas. E essa taxa foi substituída. Na época, ela era tributada pela União e agora ela foi substituída pelo IPVA, que é o imposto agora de competência estadual. Então, eu posso tributar embarcações, aeronaves? Não posso. Porque, de acordo com a Constituição Federal, por interpretação do Supremo, esse veículo automotor deve carregar consigo a regra de ser veículo automotor terrestre, já que ele substitui um imposto, um tributo, no caso, era uma taxa cobrada apenas por esses veículos. Está certo? Então, quando eu falo tipo do veículo, eu não posso escolher tipo aéreo, aquático ou terrestre para definir alíquotas diferentes de IPVA. Porque hoje, o único tipo de veículo automotor que pode sofrer a tributação de IPVA é exclusivamente se esse veículo automotor for de âmbito terrestre. Um outro cuidado que também temos que ter, que hoje é vedado a tributação de IPVA, levando em consideração a procedência ou destino do bem. Se nós olharmos, quando eu falo em tipo, eu posso falar do tipo nacional e do tipo importado. Classificação semântica se encaixaria bem a essa regra constitucional. porém, a Constituição, ela veda que aos estados e também aos municípios possa haver qualquer discriminação tributária em razão da procedência ou do destino. Então, carro importado e carro nacional, só por ser importado ou nacional, não pode sofrer tributação diferenciada com relação às suas alíquotas. Porque o artigo 152 da Constituição proíbe qualquer discriminação tributária, levando em consideração a procedência ou destino. Então, carro nacional e carro importado só por esse critério tem que ser tributado de forma igual, de forma isonômica. Não há que ter essa diferenciação por expressa previsão constitucional. Feita essa primeira abordagem a respeito da progressividade desses tributos, a forma de classificação das alíquotas, então, vimos que tanto o IPTU quanto o ITR podem ser progressivos. O IPVA, não. O IPVA só pode ter alíquotas diferentes. Mas, será que alguns bens podem não ser alcançados pela tributação? Um outro limite muito importante dentro do direito brasileiro, o direito tributário, é a dispensa do dever de pagar. A gente sempre fala que a obrigação tributária é compulsória. Eu sempre tenho que cumprir a obrigação por ter praticado o fato gerador. A regra é simples. Praticou o fato, paga imposto. Porém, a Constituição, ela prevê algumas formas de dispensar algumas pessoas desse dever de tributar. Por esse motivo, nós temos um capítulo dentro da Constituição Federal chamado de Limitações ao Poder de Tributar. E, dentro desse capítulo, no artigo 150, inciso 6, artigo 150, inciso 6 da Constituição, ela inaugura as chamadas Imunidades Tributárias. Essa imunidade tributária, como conceituação, o que seria? Imunidade é uma dispensa constitucional ao poder de tributar. É como se eu falasse ao ente político, você pode tributar, menos para essas pessoas, menos para esses sujeitos. Eles não serão perturbados com a tributação, por mais que sejam proprietários de bens. Eles não serão incomodados com essa tributação em razão dessa previsão constitucional que a doutrina bem intitulou com o nome de imunidade tributária. Eu aproveito para fazer aqui uma rápida distinção entre imunidade e isenção para que a gente possa seguir com esse tema. A isenção, ela também representa uma dispensa do dever de pagar. Eu também não pagarei mesmo praticando o ato que geraria a obrigação. Contudo, a isenção, ela é definida por lei. Então, é uma lei ordinária que vai, específica do município, que vai designar as pessoas, os sujeitos, os bens que serão dispensados da obrigação tributária. O que não ocorre com a imunidade, porque a imunidade estará sempre constitucionalmente qualificada. Só há imunidade se a Constituição for quem determinar a regra. Agora, se há uma lei específica do ente que está fazendo essa dispensa, nós vamos chamar de isenção. Para o contribuinte, quando nós olhamos aquele que paga, tanto faz se é isenção ou se é imunidade. Mas é claro que as regras jurídicas são bem distintas. Porque quando eu trato uma isenção tributária, e nós vamos ver alguns casos de isenção sobre a propriedade, principalmente falando de imposto de renda, quando eu faço a venda de uma propriedade, quando eu faço uma venda de um bem, existem algumas isenções definidas em lei. Contudo, meus amigos, essas isenções, elas podem ser revogadas. A interpretação que se tem de uma isenção é que não gera um direito adquirido. Então, por mais que eu carregue comigo aquela isenção por anos, pode acontecer que por uma modificação de interesse econômico, uma modificação de interesse político, eu venha a perder aquela isenção. Porque assim como a lei isenta, ela também pode revogar. O artigo 178 do CTN diz que as isenções, por regra, são revogáveis. Agora, a Constituição, ela trata a matéria de imunidade, o Supremo já trabalhou algumas imunidades para delimitar o seu alcance, designando o que seria uma garantia fundamental do indivíduo. Então, não basta uma simples emenda para ir lá e retirar esse poder. A ideia é que as imunidades teriam uma proteção, uma blindagem constitucional e não poderiam ser suprimidas de qualquer jeito na Constituição. Então, hoje, essas imunidades que nós aqui narramos, no artigo 150, inciso 6, as chamadas pela doutrina imunidade genérica, ela diz que todos os entes classificados nas alíneas A, B, C e D serão imunes à espécie tributária conhecida como imposto. Então, dentro do artigo 150, inciso 6, que inaugura as chamadas imunidades genéricas, há a certa imunidade para imposto. Nós, inclusive, tivemos uma atualização constitucional que, em 2013, através de uma emenda, incluiu mais uma alínea, a Constituição, no artigo 150, inciso 6. Hoje, nós temos uma nova imunidade que está sendo adjetivada como imunidade musical, imunidade fonográfica, que foi recentemente incluída pela Constituição em 2013, em razão de uma certa situação social que estávamos vivendo naquela época. Mas, as demais imunidades das alíneas A, B, C e D estão desde a sua origem e têm como objetivo principal proteger algumas entidades, proteger alguns bens dessa tributação. Então, nós temos a imunidade da igreja, nós temos a imunidade das entidades sem fins lucrativos, de entidades educacionais, porque o objetivo é incentivar a prática que essas instituições promovem no país e não perturbá-las com a tributação, por mais que estejam revelando, de uma certa forma, a chamada riqueza. Vamos ver, então, mais uma pergunta dos nossos alunos a respeito desse tema. Eu queria saber se existe imunidade tributária sobre a propriedade de bens móveis. Interessante. Quando a gente fala de imunidade, a imunidade vai alcançar qualquer tipo de propriedade, tanto de bens móveis como de bens imóveis. Quando a gente fala de bem móvel, é tributado a propriedade de bem móvel desde que seja um veículo automotor. Dentro desse aspecto da tributação sobre a propriedade de veículo automotor, elas também podem ser imunes. Hoje, a Constituição determina, nesse artigo 150, inciso 6, que qualquer imposto que recaia sobre a propriedade do bem, sobre o patrimônio dessas entidades, serão excluídas de forma total da tributação. Então, quando eu olho o artigo 150, inciso 6, e eu vejo na linha A, que os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, assim como as autarquias, as fundações públicas que prestam serviço público, elas são protegidas pela imunidade tributária. Quando eu olho na linha B, que os templos religiosos, as igrejas, de maneira ampla, também são imunes da obrigação tributária. Nós também temos o sindicato dos trabalhadores, os partidos políticos, nós temos as entidades de educação e de assistência social, desde que sejam sem fins lucrativos. Todas essas entidades que eu estou aqui mencionando como exemplos, estão protegidas na Constituição da tributação sobre a propriedade. Qualquer patrimônio em nome dessas entidades são afastadas do encargo tributário por previsão constitucional. E aí, então, se adjetivou como uma imunidade tributária, quando eu tenho, por exemplo, um carro que está em nome dessas entidades, em nome de uma igreja, em nome de um partido político, em nome de uma entidade educacional, se esse bem está sendo usado para a atividade daquela entidade, aí será alcançada pela imunidade tributária. Então, o município que compra um carro para poder exercer suas atividades de fiscalização, de serviço público, ele não sofrerá tributação do IPVA. Quando eu tenho uma igreja que compra um carro para utilização para as suas atividades religiosas, também não será tributada de IPVA, assim como ocorre com as outras entidades a qual eu dei de exemplo. Aqui, nós estaremos diante de uma proteção constitucional, uma chamada blindagem da própria Constituição. Vejam que sempre quando nós falamos das imunidades tributárias, eu relaciono a necessidade de que esses bens, esse patrimônio tem que estar sendo utilizado para exploração daquela atividade. Então, se eu tenho uma igreja, eu tenho que explorar aquele patrimônio, aquele imóvel para a finalidade religiosa. Se eu tenho uma entidade de educação que tem uma certa propriedade, uma casa, tem um terreno ou tem um veículo, ela também tem que explorar esses bens com a sua finalidade essencial. A Constituição, ela determina no artigo 150, parágrafo 4º, que essa vinculação, a destinação ao seu, a sua atividade, a sua exploração econômica, ela é fundamental para que seja garantida a imunidade tributária. Porque se não, se eu não estou usando para a minha finalidade, significa então que eu não devo ser protegido. Essa regra, com relação à imunidade tributária, às vezes, a Constituição delimita certos requisitos. Então, veja, eu sou imune, porém, para eu ser imune, eu tenho que preencher certos requisitos. Vamos dar um exemplo com relação à imunidade do Imposto Territorial Rural. Além dessa imunidade que eu comentei do artigo 150, inciso 6, e as alíneas que eu atuei, nós também temos uma imunidade específica do ITR. Por exemplo, o artigo 153, parágrafo 4, inciso 2, ele estabelece, artigo 153, parágrafo 4, inciso 2, que o proprietário de um imóvel rural, então veja, proprietário de um imóvel rural, classificado como pequena gleba rural, será imune ao Imposto Territorial Rural. Então, você que tem uma propriedade considerada rural, primeiro requisito, segundo requisito, que seja considerado pequena gleba, pode sofrer, então, o benefício constitucional de não pagar o imposto que incide sobre a terra rural. Só que, para isso, você tem que definir o que é pequena gleba, né? Qual é esse conceito de pequena gleba? A Constituição determina que esse conceito será definida por uma lei. Então, veja, é uma norma de eficácia limitada, porque eu preciso de uma lei para explicar ao contribuinte o que é pequena gleba rural. E aí você me pergunta, nós já temos essa lei? Já. Hoje nós temos a lei 9.393 de 96, é a chamada lei do ITR, que no seu artigo 2º, no parágrafo único, incisos de 1 a 3, artigo 2º, parágrafo único, incisos de 1 a 3, ele explica o que é pequena gleba rural. Então, essa imunidade, ela depende de alguns requisitos. é o que nós chamamos de imunidade condicionada. Ela é condicionada a alguns requisitos. Eu só posso me considerar imune, primeiro, se for um imóvel rural. E a gente já falou em aulas anteriores o que classifica um imóvel urbano para imóvel rural. E segundo, desde que essa propriedade seja considerada pequena gleba. Essa lei, nesse artigo específico que nós já falamos, ela determina que são dois critérios, por exemplo, para escolher o que é gleba rural, pequena gleba rural. Ela olha a metragem e hectare do imóvel e também olha a localização. Então, ela diz, por exemplo, no inciso 3, que qualquer propriedade rural de até 30 hectares, qualquer propriedade rural até 30 hectares em qualquer município do Brasil não paga ITR, porque é considerado pequena gleba rural. Então, veja que essa imunidade, ela não é automática, ela depende de alguns requisitos que devem ser demonstrados à autoridade fazendária. Nós vimos, por exemplo, que no caso do ITR, quem tem que quantificar o boleto e fazer o pagamento é o próprio contribuinte. Então, nesse momento, ele terá que explicar que o imóvel dele, por ser enquadrado na imunidade, não deve sofrer a tributação por ter apenas 30 hectares. Então, sendo apenas 30 hectares, ele não deveria fazer esse pagamento. Agora, veja, quando eu olho as imunidades genéricas, que alcançam a qualquer imposto, como IPTU, como IPVA, essa imunidade, ela também pode determinar alguns requisitos. Então, nós falamos, por exemplo, daquele requisito relacionado à exploração da própria atividade. Mas nós temos outros requisitos. O artigo 14 do Código Tributário Nacional, ele estabelece que as entidades de educação e entidades de assistência social que não têm a finalidade lucrativa, partido político e suas fundações. Assim como o sindicato dos trabalhadores, eles têm imunidade, desde que cumpra os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Nesse artigo 14, nós temos que, além de não pagar o tributo, primeiro requisito, eles não podem ter distribuição de lucro. Precisam ter natureza sem fins lucrativos. Ou seja, ela pode ter superávit. A gente, às vezes, confunde. Ah, significa que ela não pode cobrar pelos seus serviços? Pode. Contudo, todo o valor que ela arrecada, seja por doações ou por cobrança de mensalidades, por exemplo, no caso de uma instituição educacional, todo o dinheiro tem que ser revertido para a própria instituição, na sua infraestrutura, no pagamento das suas despesas ordinárias, extraordinárias, porque se ela pega esse dinheiro e distribui como forma de lucro aos seus funcionários, aos seus acionistas, isso fará com que ela tenha a perda desse direito de ser imune. Um outro requisito estabelecido no artigo 14 é que todo o dinheiro arrecadado tem que ser usado no Brasil. Então, eu não posso pegar esse dinheiro que eu arrecado por meio da minha pessoa jurídica e enviar para outro local do mundo. Eu tenho que usar todo esse dinheiro no Brasil. E veja agora um terceiro requisito importante, que vai valer para qualquer imunidade e também para qualquer isenção. aqui eu incluo também a isenção nesse ponto que eu vou falar, que é o cumprimento das obrigações acessórias. Então, cuidado que, por exemplo, igreja não pague IPTU, igreja não pague imposto de renda, igreja não pague IPVA desde que o bem, desde que a renda esteja sendo utilizada para a sua entidade, para a sua organização. Contudo, ela precisa declarar o imposto. Então, ela não paga imposto de renda, mas tem que declarar o imposto. Porque se ela descumpre essa obrigação acessória, se ela descumpre essa obrigação de declarar esse imposto, ela vai vir a perder a imunidade por regra constitucional. Obrigação acessória, ela não se mistura dentro dos conceitos de imunidade e dentro do conceito de isenção. Nós vimos até esse momento que a imunidade é uma dispensa do dever de pagar. E esse dever de pagar, a gente chama de obrigação principal. O que não confunde que é a obrigação acessória, que é o dever de instrumentalizar essa obrigação principal. A forma da autoridade fiscal saber que, por exemplo, você tem uma casa, é se você for no cartório e cumprir o registro. Uma forma que a União tem como saber que você acresceu o patrimônio, é você declarando o imposto de renda. Então, todas essas tributações, elas dependem de certas regras fiscais para ajudar na fiscalização. E a forma que a legislação tributária encontrou para promover essa fiscalização é o cumprimento dessas obrigações fiscais. Eu vou transmitir um bem? Eu preciso do comprovante da transmissão. Eu vou fazer uma doação? Eu preciso do instrumento, no caso, o registro da doação, ou eu preciso no processo de morte de um inventário? Então, toda vez que eu tenho esses elementos que não estão relacionados ao dever de pagar, mas certas obrigações que eu tenho que cumprir, essas obrigações nós chamamos de obrigações acessórias, são aquelas imposições positivas ou negativas previstas em lei. Declarar imposto, emitir nota, registrar nos livros fiscais, esses deveres não são dispensados quando a pessoa tem imunidade. Veja que a imunidade alcança qualquer patrimônio dessas entidades, sendo ela um bem móvel, por exemplo, no caso de um carro, ou sendo um bem imóvel no caso de uma casa, desde que esse imóvel esteja sendo explorado para a sua própria atividade, para a sua própria finalidade, se não é possível que tenha a perda dessa propriedade. Maravilha? Sobre esse tema, então, vamos ver mais uma pergunta dos nossos estudantes. Gostaria de saber se um imóvel de uma instituição de educação imune, se alugado, continua sem pagar IPTU? Olha só, bem pertinente ao assunto que estamos tratando, que nós comentamos que a propriedade tem que ser em nome do ente imune, da pessoa que tem imunidade. Então, imaginemos o caso de uma igreja. Para que ela não pague IPTU sobre a propriedade, primeiro requisito é que a igreja tem, a propriedade tem que estar em nome dela, em nome da igreja. Igreja, como personalidade, é uma pessoa jurídica. Então, ela vai ter a sua formalização, a sua constituição, o seu registro, e a partir desse momento ela será trabalhada dentro da legislação como uma pessoa jurídica. Nesse aspecto, se o patrimônio, se a propriedade, o imóvel urbano, o imóvel rural, a casa, estiver em nome da igreja, nesse caso, então, ela é imune por ser a proprietária do bem. Agora, imagina uma situação em que a igreja aluga uma propriedade sua. Então, ela é a dona do imóvel, ela é a dona da casa, só que em razão de não explorar aquela casa para fins religiosos, ela resolve locar para um terceiro, um particular, às vezes até o próprio pastor da igreja, ou o pai, enfim, qualquer que seja a utilidade daquela locação, ela pode sim fazer a locação para um particular. Mas será que ao locar a esse particular, ela vai perder a imunidade? Então, veja, qual é a ideia da Constituição quando imuniza algumas pessoas, alguns sujeitos? A ideia da Constituição, meus amigos, é proteger a entidade na ideologia, nos valores que ela propaga na sociedade. Então, quando eu falo de imunidade de uma entidade educacional, não é porque é uma entidade, mas é porque ela difunde, ela promove educação no país. Então, por isso eu dou a ela imunidade. Instituições filantrópicas, as chamadas instituições de terceiro setor, elas atuam em parceria com o Estado, elas promovem paz social, benefícios sociais, que o Estado não dá conta em razão do acúmulo de tarefas que ele tem de prestar essas atividades. portanto, esses agentes em colaboração com o Estado são imunes em razão do objetivo constitucional que elas atuam. Por esse motivo, é que são imunes. Se eu estou dando imunidade a uma instituição religiosa, a uma instituição educacional, e ela aluga esse patrimônio a esse terceiro, isso não significa que ela não está explorando esse patrimônio para sua utilidade. Como assim? Veja, ela pode estar alugando essa propriedade, porém, esse inquilino, esse locatário, ele vai pagar um aluguel para essa entidade, certo? E ao pagar esse aluguel, esse dinheiro recebido pelo aluguel, de forma indireta, será reinvestido na entidade. Então, olhando uma entidade de educação que tem um prédio que está ali desativado, e ela aluga para uma empresa para que possa usar o prédio como a sua sede. O prédio é da instituição de educação, mas como estava desativado, ela alugou para essa pessoa jurídica poder explorar a atividade econômica. Essa pessoa jurídica, esse inquilino, não vai pagar aluguel para essa entidade de educação? Vai. O que essa entidade vai fazer com o dinheiro? Pedro, ela vai pegar o dinheiro e reaplicar na instituição, pagando funcionários, melhorando infraestrutura. Portanto, nesse caso, se cumpre a regra constitucional do artigo 150, parágrafo 4º. Nesse caso, eu estou utilizando o imóvel para fins da entidade. Eu não posso dizer que a mera alocação estaria afastando essa imunidade tributária. Inclusive, nós tivemos esse entendimento já sumulado pelo Supremo Tribunal Federal através da edição de uma súmula vinculante. Então, agora vincula toda a administração pública, além do Poder Judiciário, a esse entendimento. E a súmula vinculante 52 do Supremo, ela determina que quando um imóvel está alugado a terceiros, se esse terceiro, ao pagar o aluguel e esse valor for reinvestido à propriedade, ao patrimônio das instituições imunes, eu continuarei sim imune, eu continuarei sim dispensado do dever de pagar IPTU, do dever de pagar ITR ou, se for um bem móvel, dos deveres de pagar esses impostos inerentes. É uma interpretação mais ampliativa do conceito de imunidade, porque, de novo, o que motiva a dispensa dessas pessoas de pagarem esses tributos é um benefício que a Constituição quis dar em razão da atividade que elas promovem na sociedade, da atividade que essas entidades atuam em sociedade em prol de todos, em prol de todos os benefícios para que a gente consiga, então, ter uma sociedade mais justa, um aspecto social maior, tá certo? Então, por isso, que elas serão imunes mesmo alugando, desde que o valor do aluguel seja aplicado novamente à instituição por força da súmula vinculante número 52. Quando nós falamos das imunidades tributárias, e assim como nós falamos dos princípios, esses dois temas são chamados de limitações ao poder de tributar. São regras constitucionais que impedem a tributação de qualquer maneira. Portanto, os princípios você vai ter ali critérios orientadores e as imunidades você vai ter a dispensa. Pode acontecer imunidades de outras espécies tributárias que não impostos que também incidem sobre a propriedade. Nós comentamos em alguns momentos em que a taxa, por exemplo, ela também pode estar presente sobre a propriedade. Uma taxa de coleta de resíduos sólidos, a chamada coleta de lixo, a taxa de lixo, ou a contribuição de melhoria. A regra, meus amigos, é que a imunidade deveria alcançar apenas aos impostos em razão de ser uma espécie que revela riqueza. Mas nós também temos, constitucionalmente falando, algumas imunidades de taxas, temos também algumas imunidades de contribuições previdenciárias, porque eu tenho essas entidades que às vezes contratam funcionários de forma direta e precisam pagar as contribuições previdenciárias do empregador, as contribuições em que ela pratica esse fato gerador. Nesse caso, algumas entidades também foram dispensadas. Não são esses tributos que recaem sobre a propriedade, mas recaem especificamente sobre essas pessoas. Outros princípios mais gerais sobre a propriedade também são importantes para o nosso estudo. Então, aqui, de forma rápida, falarei também a respeito do princípio da irretroatividade. Quando eu vou tributar uma determinada propriedade, quando eu vou tributar um determinado sujeito, a lei que eu vou aplicar a essa tributação tem que ser a lei presente na época do fato gerador. Então, eu pratiquei o fato gerador, é essa a lei que eu vou seguir. Às vezes, acontece da lei ser modificada no tempo. Hoje, eu tenho uma lei que determina um valor específico para pagar de IPTU, só que no mês seguinte, essa lei é modificada. A regra é que o contribuinte sempre olhará como base a lei vigente à época que ele pratica o fato. É o chamado princípio da irretroatividade. Lembra que eu comentei que o IPTU e o ITR, ele incide todo dia, 1º de janeiro de cada ano. Então, se no mês de abril, no mês de maio, eu tenho algum aumento tributário, eu não poderei já aplicar essa lei a esse contribuinte. Primeiro, porque o fato gerador já foi praticado, o fato gerador é praticado dia 1º de janeiro, e segundo, porque essa lei só vai produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, a partir do próximo ano. Então, quando eu tenho esse aumento tributário, eu não poderei aplicar de forma direta. Eu devo considerar o ITR e o IPTU, assim como o IPVA, a lei vigente à época do fato. Eu só tenho um benefício importante que eu quero aqui destacar. É com relação à multa. A multa, se ela for mais benéfica com relação à lei vigente à época do fato, se na data que eu vou pagar a multa punitiva estiver mais benéfica, aí, nesse caso, eu poderei me aproveitar e poderei pagar uma multa mais barata, desde que, claro, eu não tenha ainda efetuado o pagamento. Quero pagar agora e quando eu comparo a lei do fato e a lei vigente na época do pagamento, essa lei nova prevê uma multa mais benéfica. Nessa hipótese, aí eu poderia, sim, fazer essa retroação. Maravilha? Pois bem, meus amigos, vimos, então, com certa profundidade, as regras constitucionais que nós conhecemos como as limitações ao poder de tributar. Eu posso tributar você porque eu tenho esse poder, eu tenho essa competência, mas eu tenho que conhecer algumas limitações, algumas regras que me protegem, eu, contribuinte, da cobrança do Estado. Vimos, então, que essas limitações se dividem em princípios e imunidades. Os princípios são aqueles critérios orientadores para a cobrança. Vimos que no IPVA, vimos que no ITR, no IPTU, eu não posso fixar alíquotas da forma que eu bem entendo. De acordo com a Constituição, o ITR tem alíquotas progressivas, o IPTU também podem ter alíquotas progressivas em razão, por exemplo, do valor do imóvel. Vimos que é possível, no IPVA, eu fazer algumas diferenciações de alíquotas em razão do uso do carro, em razão do tipo do veículo. São impostos que incidem sobre a propriedade, mas que estão limitados a essas regras. Vimos que é possível, sim, eu aumentar o valor de um imposto de propriedade urbana caso eu não esteja cumprindo a função social. O Estatuto da Cidade é quem regula as formas como isso vai acontecer e vimos essa importância, porque pode ocorrer de um determinado contribuinte, por estar progressivamente pagando imposto mais alto, vai perder a propriedade através da intervenção do Estado de forma supressiva, que nós conhecemos como desapropriação. Então, é o risco que ele corre, portanto, quando eu vou comprar um imóvel, eu tenho que tomar muito cuidado com a utilização dele. Vimos também que o IPVA só vai incidir sobre o veículo automotor terrestre. Não há, nesse caso, a tributação sobre veículos aquáticos, aéreos, em razão de uma interpretação restritiva, que restringe a tributação se o veículo for apenas terrestre. Acompanhamos também que algumas entidades, por mais que tenham propriedade registradas em seu nome, não vão pagar esses impostos em razão de uma imunidade tributária, que não se confunde com a isenção, porque a imunidade está prevista na Constituição Federal e a isenção está prevista na lei. Então, essa imunidade protege os partidos políticos, os sindicatos dos trabalhadores, as entidades religiosas, os entes federados, e por esse motivo eles não pagam imposto sobre a propriedade, desde que o patrimônio esteja registrado em nome deles. E que mesmo alugado a um terceiro, pela aplicação da súmula do Supremo Tribunal Federal, se esse aluguel for revertido para a entidade, também haverá a proteção constitucional. Com isso, nós concluímos o nosso estudo de hoje. Vejo você na nossa próxima aula para continuarmos a explorar esse tema envolvendo a tributação na propriedade. Até lá! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Música 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 Música